Cerca de 14.800 famílias em Maceió recebem atualmente o chamado auxílio gás, benefício fornecido pelo governo federal, que paga em meses alternados o valor de R$ 52,00 por família. Para ter direito ao auxílio gás de cozinha, a família precisa estar inscrita no cadastro único e ter renda per capita menor ou igual a R$ 606,00, que representa meio salário mínimo e ainda ser integrante do benefício de prestação continuada, o BPC. Não é necessário realizar inscrição para receber o auxílio gás. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania, de acordo com os critérios estabelecidos na lei do programa. Consultas sobre o pagamento do benefício podem ser feitas de forma gratuita pelo telefone 121.